Ah é, gente, o saque FGTS aí já está quase, já está, para muita gente, já está disponível. Essa reportagem é da Tati Simon. Trabalhadores que ainda não movimentaram a quantia de mil reais referente ao saque extraordinário do FGTS podem solicitar o valor até 15 de dezembro. O pedido pode ser feito pelo aplicativo FGTS direto no smartphone. De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de 9 bilhões de reais em recursos do saque extraordinário não haviam sido movimentados por trabalhadores até o mês de agosto. O seu Rodolfo mesmo ficou na dúvida se tem ou não o direito ao saque. Bom, é que como que eu já peguei o 10 terceiro, esses negócios, talvez eu não tenha mais o direito, entendeu? Tem que olhar no aplicativo. Tem que olhar no aplicativo. Então, o meu único, olha muito, é no Caixa Tem, entendeu? Tem mil reais lá no sopa? Eu talvez não tenha. Para os atrasadinhos, calma, o dinheiro ainda está disponível para saque. A Caixa debitou a conta de FGTS do trabalhador e creditou esses recursos na conta social digital do Caixa Tem para todos, de forma automática. Se caso não tenha sido feito automaticamente, o saque pode ser solicitado até 15 de dezembro. E aí, a Caixa vai fazer o depósito na conta do aplicativo Caixa Tem para que o saque seja, então, feito por este trabalhador. E com mil reais a mais na mão, o que dá para fazer? Vixe, praticamente nada hoje. Uma conta, outra que ia acertar. É, é só isso, né? Pagar água, uma luz, um negócio, porque não vira nada. Ajudaria bastante no final do mês, vixe. É, pagar as contas, tudo. Ajudaria muito, entendeu? O saque extraordinário foi gerado de forma automática para todos os trabalhadores que têm conta de FGTS com saldo mediante um calendário que a Caixa divulgou no começo do ano. O saque foi sendo feito conforme a data de aniversário do trabalhador e se encerrou no mês de junho deste ano. Mas o dinheiro continua disponível até dezembro. Para saber se há saldo nas contas do FGTS, primeiro é preciso baixar o aplicativo do FGTS. Nele, o trabalhador terá acesso a eventuais saldos de todas as contas que foram abertas em seu nome.